Esse é o meu vídeo E se você pegar do lado ele vai mexer mesmo Ele não tem noção das coisas Quem tem noção é você É você que tem que deixar o tempo aguardado É meu novo canal É assim ó O nome É Carrossel Carrossel Vou fazer muitos vídeos pra vocês Então podem ficar muito bons Então eu vou fazer um vídeo novo aqui Peraí aqui ó Então já que é meu novo canal no youtube Eu vou gravar hoje na rua Que é o vídeo que eu faço Eu vou gravar na frente da minha rua Tchau galera Eu vou jogar os jogos daqui a pouco E eu gravo